Vamos falar sobre o segundo dia de realização da maior feira de negócios do leste de Minas, a ExpoLeste. Nossa equipe foi conhecer alguns espaços da feira, aproveitou para conferir os produtos e serviços oferecidos. E claro, a reportagem está aqui. Pode balançar. Na segunda noite da ExpoLeste, o público pôde conhecer de perto um pouco mais dos diferentes espaços da feira montados pelos 150 expositores deste ano. Na ExpoCasa, estudantes de engenharia conheciam as novidades e tendências do mercado. Tinha gente aproveitando para passear e ganhar brindes exclusivos. Um dos espaços que movimentou o corredor principal da feira foi o do cooperativismo. O Cicred montou um stand para apresentar a marca recém-chegada ao leste de Minas. A cooperativa de crédito está em Governador Valadares há dois meses e já tem previsão de expansão. E a história começa então lá em 2008, com a possibilidade da expansão do cooperativismo e das cooperativas em área descontínua. Nós encaminhamos então um pleito ao nosso Banco Central em 2019 e tivemos a aprovação dele em 2022 para nós vir trazer o cooperativismo de crédito. A nossa cooperativa está aqui numa área de 33 municípios, na região então de Governador Valadares, Vale do Rio Doce, aqui em Minas Gerais. Não poderíamos ficar de fora de uma feira importante como esta, uma feira multissetorial, né? Deveríamos estar presente. E aí os nossos stand estão aqui à disposição então dos valadarenses para que venham nos conhecer. O diretor executivo do Cicredi ressalta o papel da cooperativa de crédito no leste de Minas e o que ela vem trazer à região. Somos a segunda instituição, maior volume de recursos liberados no crédito rural do país. Somos a primeira instituição financeira em número de contratos na agricultura familiar. Então realmente é um dos segmentos muito fortes. Mas hoje ele representa em torno de 27% do total dos ativos das cooperativas do sistema Cicredi. Então as empresas, as pessoas físicas, assim como o agronegócio, tem a sua importância. Para governador Valadares nós inauguramos nossa primeira agência aí na Avenida Minas Gerais, que nós denominamos Governador Centro no último dia 25 de março. Uma segunda agência lá no bairro Jotacá, né? Nós estamos inaugurando agora possivelmente na primeira semana de julho. Já temos uma outra novidade que por enquanto ainda fica nos bastidores, né? Para uma terceira agência aqui em Governador também. E já essa semana que estivemos na região tratando com prefeitos, com empresários da região para a abertura de outras agências dentro da área de atuação da cooperativa, que são 33 municípios aqui no entorno de Governador Valadares. Espoleste. Bons negócios a todos aí na feira multissetorial. Bons negócios a todos aí na feira multissetorial.